Sejam bem-vindos pessoal a mais um vídeo e acabou né, acabou esse joguinho que assim, não foi um jogo difícil, mas na hora do gol de empate cara, a gente fica meio assim né. É, falando mais especificamente sobre o jogo aí, o começo do jogo, o primeiro tempo ele foi bem morno, a verdade é essa né, o primeiro tempo o jogo tava cara de céu, aquele jogo que dava vontade de você ligar lá na entrada premier e pedir cancelamento, mas o Palmeiras mantiu o controle dele. O que que aconteceu? O técnico do Juventude, ele entrou com o modelo 5-4-1 né, aquele modelo defensivo, onde na maioria das vezes o Palmeiras jogava no campo, no seu campo de ataque né, no campo de defesa do Juventude e mantia o controle. Dificilmente o Juventude conseguia criar alguma coisa, até porque não conseguia imputar velocidade suficiente pra isso, e os seus jogadores, a grande maioria, nove jogadores, só ficavam extremamente afastados nas jogadas ofensivas do Palmeiras pra fazer a defesa. Então, o Palmeiras tinha um problema ali de se infiltrar, quando arrumava um espaço, chutava, que nem na finalização do Rony lá, que chutou em cima do goleiro né, o goleiro espalmou, o chute foi forte, mas foi em cima do goleiro, o goleiro tava bem posicionado, às vezes chutava ali, passava rasteiro pro lado né, como teve também o chute do Rafael, que aconteceu isso, então assim, o Palmeiras criava, o Palmeiras mantinha o controle do jogo, mas não conseguia converter em gols. E o primeiro tempo foi do Palmeiras, numa atuação ali, muitas vezes atípica de alguns jogadores né, o Bruno Tabata não tinha entrado, não entrou jogando bem assim, jogava médio. Ah, é, jogava médio, mas de vez em quando o outro errava um passe, perdia uma bola ali, né, dava uma bobeada ali, nada que assustava o Palmeiras, mas que também não conseguia converter as jogadas em gols. E aí, veio o segundo tempo, até então, claramente o Juventude, até pela entrevista do seu técnico antes do jogo, ele entrou pra fazer, é, pra empática, né, o objetivo do Juventude era muito claro nesse jogo, era pelo menos sair daqui com um ponto, contra o líder do campeonato, o que pros caras, já era bom, né, os caras iam voltar muito contente com esse empate. É, então assim, não conseguia criar nada, não tinha jogador suficiente no campo de ataque pra criar, mas quando o Palmeiras retomava a bola, né, às vezes o Juventude passava da linha do meio do campo, o Palmeiras retomava a bola, também não conseguia ter velocidade, né, sempre travava um pouco o contra-ataque, e aí dali a pouco os nove jogadores de novo estavam em linha de cinco e linha de quatro, é, pra, não, é, conter ali o ataque do Palmeiras. E aí termina o primeiro tempo. Aquele primeiro tempo, aquele primeiro tempo, né, bem, bem xoxo, é, um primeiro tempo com cara de jogo às nove horas de sábado mesmo, né, é, horário, horáriozinho ruim pra jogo, pelo amor de Deus, né. Aí no segundo tempo, o Abel fez algumas modificações, o Juventude voltou a mesma coisa, né, voltou ali com aquele 5-4-1 ali, ali, é, formando em linha de cinco, né, às vezes colocando nove jogadores recolhidos ali, é, no primeiro bloco ali defensivo do seu clube, é, do seu time, e aí o Abel fez algumas mudanças na projeção, principalmente pelo meio do Palmeiras, né. Ele muda o posicionamento um pouco do Bruno Tabata, coloca ele mais aberto, em vez dele mais centralizado, centralizado não tava tendo um aproveitamento muito legal, ele muda também o lado do Dudu, né, do Dudu de ataque, o que acaba melhorando também, é, é, as jogadas em velocidade e em profundidade do Palmeiras, e também o Scarpa, ele, ele modifica também um pouquinho o posicionamento do Scarpa. É, ele ajusta esse, esse lado centro ofensivo, pra conseguir mais velocidade, pra conseguir achar bolas, é, é, na frente livre dos marcadores do Juventude, naquela volta, né, como o Palmeiras tava lento nessa volta, então ele modifica pra tentar conseguir encaixar mais as jogadas. E consegue, e consegue. No segundo tempo, o Palmeiras sobe muito de produção, e, e consegue melhorar muito, né, consegue dominar mais, consegue ser mais incisivo, e consegue ser mais agressivo ofensivamente, né, com jogadas de perigo, mas ainda não converte. É, não converte em termos, né, porque, aos 30 segundos do, eu vou falar aqui, aos 30 segundos do, do segundo tempo, sai o gol ali de uma enfiada de bola, sai o gol do, do Rony, né, justamente, é, uma jogada ali em profundidade, uma jogada em velocidade, o Rony sai ali na cara do gol, né, após o lançamento do Marcos Rocha, se eu não me engano, foi do Marcos Rocha, o Rony sai na cara do gol ali, é, no cantinho ali da área, pra, pra dar um chute ali, que não deu pro goleiro, né, chute a queimar roupa, e aí fez um a zero. E aí, no segundo tempo, acontece isso, né, essas modificações, é, surto em efeito, e o Palmeiras continua atacando, continua agredindo, mas, ainda assim, ele não, ele faz o primeiro gol, mas não consegue converter outras oportunidades em gol, e aí, sempre, às vezes, aparece o goleiro, mas também, assim, o goleiro defende umas bolas, mas muito, por, mais um, por o goleiro tá posicionado em cima, entende, assim, porque, muitas das bolas, o jogador ia lá e chutava, chutava em cima do goleiro, não que o goleiro tivesse se esticado pra defender e tal, a maioria das bolas era assim, né, a finalização do Palmeiras não, não conseguia encaixar, colocar a bola de uma maneira interessante. E aí, cara, sai um lance, eu acho que foi praticamente um dos únicos lances do Juventude, é, na partida. Sai ali pela linha, pela, pela direita, né, do, do ataque do Juventude, esquerda do, do Palmeiras, né, uma bobeada ali, uma dormida ali do Gustavo Gomes, né, tava posicionado muito à frente a defesa do Palmeiras, né, porque tava no ataque. E aí, cara, dá um bate e rebate na área ali, após um lance lá, o Murilo chega meio que dormindo, né, aí a bola bate nas costas do outro defensor do Palmeiras, é, e o cara meio que, o jogador do Guilherme Parede, né, caindo meio esquisito ali, no meio de costas, meio tentando fazer o, tentando fazer o que for, né, os trancos e barrancos conseguem colocar a bola pra dentro, né, quando a gente vê o gol do Juventude e um a um. Cara, era tudo que os caras queriam, né, marcar um gol dentro do Alias, empatar, até aí a estratégia do Juventude funcionava, mas muito por demérito do Palmeiras, que não conseguia converter, do que por mérito do Juventude, né, que por sinal a defesa do Juventude tava bem organizada, bem mal organizada, faltava criatividade do Palmeiras pra conseguir quebrar aquilo, né, o que não era difícil, sempre surgiu espaço ali no centro, pelo lado esquerdo, no primeiro tempo principalmente, só que o Palmeiras mal posicionado não conseguia fazer essa conversão. E aí, eis que surge o nosso segundo gol, né, depois tem o gol ali, a cabeçada, aí a gente fica naquela, né, parece que a bola resvalou no Zé Rafael, é, o Gustavo Scarpa, né, cobra muito bem, né, o escanteio ali no centro, né, no miolo ali da área, né, uma bola rápida, né, uma bola forte, rápida, é, difícil, né, uma bola que sempre ali quando resvala em alguém é praticamente certeza de gol, muito difícil pro goleiro naquela velocidade, naquela intensidade e próximo do lance daquele jeito conseguir fazer alguma coisa com aquele tipo de bola. E aí, é, a bola meio que resvala no Zé Rafael e depois bate, né, meio que tipo no aqui, né, no ombro do Murilo e entra, aquele gol meio que, né, vamos todo mundo pular e ver o que que vira, né, bobeada na marcação do Juventude, que não acompanha, né, os caras ficam meio que, e o Palmeiras consegue essa vantagem por 2x1. E o jogo continuou rolando, mas muito tranquilo, assim, pro Palmeiras, no segundo tempo o Palmeiras criou muito e essa criação fez com que as jogadas do Palmeiras fossem mais perigosas e deixasse também a torcida um pouco mais tranquila. É óbvio que depois do gol do Juventude, a gente ficou meio assim, né, e será, né, só que faltava um empate aí, né, mas não, o resto da partida foi tranquila. E aí chega no final, entra lá, né, aquele combo, né, aquele bagrepeque, que entra Navarro, entra Breno Lopes, entra Twesta, e aí você sabe que não acontece mais nada, né. A oportunidade que o Twesta teve de gol, na marca do pênalti, na cara, ele chuta a bola em cima do goleiro. Em cima do goleiro. E aí, cara, 2x1, vencemos, o importante é os 3 pontos, né, se jogou um belo futebol ou não, isso não importa. O importante é os 3 pontos, o importante é manter essa distância de 7 pontos, independente do que acontecer essa manhã com qualquer time, seja com Corinthians, seja com Flamengo, a gente continua 7 pontos aí de distância. Então, o que vale é isso, né, agora não importa muito se vai jogar bem, se vai jogar mal, se vai jogar feio, se vai ganhar do lanterna ou se vai ganhar do vice-líder, né, o que importa agora é sair com resultado positivo. E o Palmeiras, né, respira aliviado, sai com resultado positivo, e não importa o que aconteça essa rodada, seremos líder com duas, né, com mais de duas rodadas de vantagem, né, 7 pontos, né, à frente do Flamengo. Não agora, né, se o Flamengo vencer amanhã, continuamos com esses 7 pontos, se o Flamengo, de repente, empata, dá uma tropeçada, a gente ganha essa gordura a mais aí. E é isso daí, pessoal, é isso daí. Coloquem nos comentários o que vocês acharam e valeu.